Nossa, quero parabenizar todas elas, estão lindas, cada um com o seu, cada um com a sua essência, e dizer que elas são lindas, lindas, e ver a evolução delas também. A Maria Lada, o processo todo que passou, algumas dificuldades em função de tornozelo, que a gente sabe, enfim, superação, superação, eu acho que essa é a palavra hoje, que eu digo para ela, foi superação, e para vocês, gratidão, e agradecer por esse carinho, essa atenção, esses puxar de orelha, que sempre é válido, que muitas vezes a gente escuta, ah, por que esse carinho, eu digo, para mim está, eu acho ótimo, tem que ser bem assim mesmo, então assim, vocês estão de parabéns, a gente acompanha as, as pequenininhas, vendo a retrospectiva delas, meu Deus, vocês estão lindas, parabéns. Eu cheguei aqui, quando a Maria Lina passou um filme na cabeça, que eu ia ter, nós estávamos fazendo o curso de pós-graduação, e o dia eu comentei com ela, eu disse, ai, minha filha está gordinha, não vou esperar o alto, o que eu faço com ela, eu não sei, porque na natação ela não gostou, eu não faço baleia, ela, eu não vou fazer baleia, vai lá e colocar ela também, se grossa, e a Eduardo sempre foi o gringo, assim, né, eu pensei, uma léia, Eduardo, gostou de natação, ah, baleia, ok, Eduardo, baleia, mas achando assim, duvido, né, vai ser o mesmo corpo, e aí veio uma surpresa, né, Eduardo chegou aqui mesmo, gordinha, sem jeito, tudurinha, então assim, né, então hoje, vendo as três, assim, né, eu lembro das meninas também, no festival, morrendo, pequenas, um lado para o outro, ela disse, não, tanto, lembrando do baile, já estava lá com a gente, não, maquiou, 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 cabelo, tudo, e ali, não, e se desnumem, calma se desnumem, é muito bacana, assim, né, então, esse crescimento, falando da minha filha, assim, ela cresceu como pessoa, ela cresceu em todos os sentidos, e a Lança, com certeza, é uma educação para a vida, né, e achei muito bacana também que aqui, a maioria só somos profs, né, e Eduardo, a dizer que põe experimentar isso lá, o professor era um pouco o pai, era uma mãe também, né, porque a gente está ali trabalhando na formação do indivíduo, então, aqui parece que a gente está, estávamos todos no mesmo, sentindo a mesma emoção, e elas sentiram isso que a gente, que é o nosso trabalho diário, quando elas experimentaram com as crianças, e eu achei também, a Eduardo, ai, essas crianças não vão, Eduardo, não, essas crianças não foram, essas crianças, Eduardo, não, não, elas foram chamadas de profs, elas eram bonitinhas, sabe, então, muito bacana, isso até aconteceu, os profs, a Grace, a Grace, a Grace, a Eduardo, eu admiro a todos vocês, e só tenho a agradecer a elas. Dizer que vocês estavam lindas, dizer que eu venho fazendo terapia já há alguns anos, para cortar, para multiplicar o que eu disse, né, para não descer, tem um estúdio, né, escovar, desgrudar um pouco, porque há muitos anos, né, a mãe vem, a mãe traz, a mãe busca, a mãe acompanha, a mãe coloca, a mãe leva aqui, a mãe busca, e a gente tem paixão, né, por tudo isso, e somos muito gratos, né, nunca esqueço, se eu abargo, não tinha um ano para fazer a primeira maquiagem, né, e hoje a gente faz maquiagem, né, então, tudo isso, assim, é crescimento, né, e a gente vem trabalhando, eu venho trabalhando assim, e olha, a gente estava falando, e todo esse processo é muito maravilhoso, para a gente também, naquela época, assim, o que a gente estava, hoje, eu e ela, finalizando, eu e ela, é um crescimento, então, a gente tem gratidão, por tudo, sabe, tudo isso, aí nesse, crescendo junto com a Grace, aqui no estúdio, né, desde o pequenininho, ela, é um corpo grande, é uma gratidãozinha, então, vamos lá, 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 vamos lá,